Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Parque Tu. Olá, eu sou o Ricardo aqui da Escola Parque Tu. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike. Como é de próxima, nós vamos começar a responder as perguntas que foram formuladas aí no intervalo entre a semana passada e hoje. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação e, claro, compartilha nosso conteúdo nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso à informação e que a gente consiga fazer com que o mercado de bike suba o nível de utilização da bicicleta e que as pessoas façam o melhor proveito dessa utilização. Vamos lá, Ricardo? Então vamos lá. Primeira pergunta. Carlos Henrique, pessoal, estou com uma roda dianteira, cubo Shimano eixo Boost. Não tenho as chaves de cone para fazer a manutenção. Você sabe me dizer qual é o tamanho, a medida para comprar? Não, porque eu não sei qual é o modelo do cubo. Não existe um padrão específico. Ah, todo cubo vai usar esse padrão de ferramenta. Porque cada marca tem um sistema, né? Você pode fazer o seguinte, entrar no manual da marca, pesquisa lá no Google, manual de serviço do cubo da marca que tem na sua bicicleta. E aí vai aparecer para você o manual de serviço, lá provavelmente vão estar relacionadas as ferramentas que você deve utilizar para fazer a manutenção. A pergunta do Ricardo. Eu estou com uma suspensão manitum machete e ela está perdendo a pressão. Ficam cinco dias, depois fica no zero o ar. Já troquei todos os O-rings. O que posso fazer? Fazer manutenção, né? Tem que levar em uma loja especializada e fazer manutenção com os kits originais. Caso isso não resolva, entre em contato com a distribuidora, com a loja que você comprou a suspensão e pede para eles conversarem com o técnico da importadora para que, sei lá, uma possível garantia. Ele é o cara mais que pode te ajudar. Mas, da minha parte, que eu posso te dizer como solução é fazer a manutenção, trocar os O-rings que você falou que você já trocou. Pode, às vezes, ser má instalação, pode, às vezes, ser falta de lubrificação. Às vezes, é um detalhezinho que faz a diferença na manutenção de suspensão. Pergunta do Matheus. Quais os investimentos que eu preciso fazer para começar a montar minha alcina de bike? O primeiro investimento que você tem que fazer é a capacitação. Junto com a capacitação, você consegue ter o planejamento do plano de negócio. E aí, você consegue, no final da capacitação, ter o seu plano de negócio já alinhado. E aí, você parte para a parte operacional do negócio, onde você vai comprar coisa, estruturar, de fato, uma loja ou uma oficina e tal. Então, acho que as duas primeiras coisas é capacitação, planejamento no plano de negócio. Pergunta do Francis Júnior. Qual o melhor lubrificante de corrente? Não tem o melhor lubrificante de corrente. E nem o pior. Tem o que mais se adequa à condição que você vai usar. Então, independente da marca, do modelo, falando de lubrificantes para bike, né? Você vai ter lubrificante seco. Se você usar num dia na terra, por exemplo, ele vai sumir. Você tem lubrificante úmido. Se você usar numa Speed, vai fazer muita sujeira. Vai ter que lavar a corrente sempre. Então, quer dizer, não tem o melhor ou o pior. Tem o que vai se adequar à condição que você usa. O que você pode fazer é comprar um pequenininho de uma marca, de outra marca, de outro modelo. Faz o teste e vê qual que se adequa melhor à condição que você utiliza a bicicleta. E você vai perceber que, às vezes, você vai usar um dia, vai estar úmido o tempo. Aí ele vai entregar um bom resultado. No outro dia, vai estar muito seco. Um puta sol. Você vai... Ele vai... Não vai servir. Então, essa variação aí, ela acontece... É normal acontecer. Tem que ter um monte de lubrificante de vários tipos para poder adequar melhor à condição de uso. Pergunta do Raul Sanches. Qual o melhor jeito de soltar os nípolos agarrados? Conforme vou soltando, ele vai quebrando. Quando chega nesse nível, não tem muito o que fazer, não. É quebrar e deixar... E cortar ou cortar o raio, né? Não tem muito o que fazer, não. Chegou no nível que está quebrando. Normalmente acontece isso quando entra selante, né, Ricardo? Na roda. Aí o nípol oxida e acaba entrando selante. Aí derrete tudo. Tem que cortar o raio. Hoje acontece menos, mas há um tempo atrás acontecia bastante porque o percentual de amônia, né? Era muito grande. A gente teve bastante casos assim, mas hoje menos. Uma vez eu peguei uma roda na oficina. O cliente com uma... DT Suisse tinha acabado de trazer uma roda com os raios brancos. Nossa, a roda era linda. Era só de consumo. E ele montou com fita isolante. Maravilha, hein? A roda, o tubeless. Aí vazou tudo dentro do aro de carbono. Os nípulos de alumínio, DT Suisse, os raios também de inox. Não, acabou com a roda. Virou pastel. A roda começou a esfarelar, sabe? De tanto que o selante corroeu a roda. Roda top com manutenção... Roda top com manutenção... Boqueta. Boqueta. Precisa estudar. É. Não, ele aprendeu. Sem dúvida ele aprendeu. É... Precisa estudar o brasileiro que coloque a fita isolante. A NASA tem que vir mesmo. É. O Max. Posso passar vela diretamente na corrente? Tipo, esfregando a vela na corrente da bike? É. Você prometeu fazer isso uma vez, pra ver. É. É. Eu prometi fazer isso. Cara, não funcionou. Não funcionou. Eu passei a vela na corrente. Eu nunca tinha feito esse teste. Aí eu fiz, passei a vela, fui andar, mas levei o lubrificante no bolso. Pouco tempo que eu tava subindo aqui, no lugar que a gente sabe pedalar aqui em São Paulo, começou a fazer barulho na corrente e acabou a vela. Fiquei no escuro. Pois é. Eu tive que botar o lubrificante, né? Cara, não recomendo você fazer isso não, tá? Porque, por dois motivos, não funcionam. Primeiro, porque o torque é muito alto de tração e porque o atrito da corrente com o cassete gera calor e ele derrete a vela. Então, rapidamente a lubrificação, a película vai se perder muito rapidamente, tá? Então, você tem que ter um pouquinho mais do que só a vela na corrente. E hoje em dia, a gente tem muita opção de lubrificante, né? E há um custo bem mais acessível. Então, acho que não vale a pena você inventar, né? Vale a pena você usar um produto próprio pra situação. Próxima pergunta aí, o Gustavo Santos. Qual a quantidade de óleo a ser colocada na suspensão na hora da remontagem? É, depende do modelo da suspensão. Cada modelo tem uma tabela de volume. Então, de volume e densidade. Então, o que a gente tem que fazer é seguir essa instrução. Não tem uma recomendação específica. Ponha tanto que vai dar certo, porque eu não tenho a menor ideia de qual suspensão você está falando, muito menos de quantos ml vão na suspensão que você está falando. A pergunta agora é do Leonardo. Onde eu encontro uma oficina especializada de confiança? Hoje em dia, está muito difícil de encontrar uma oficina especializada ou nesta. Você leva a bicicleta para fazer uma revisão e aparece mais de quatro peças quebradas dentro da suspensão. Isso é muito sério. Aí você pede para remontar como estava, porque, infelizmente, você não tem os 300 reais que o cara cobrou para repor as peças que, supostamente, apareceram quebradas. E aí, quando ele remonta, a suspensão está péssima. E ele diz que é porque as peças que estão danificadas dentro estão se mostrando agora, já que ele remontou com elas. Cara, faz sentido total isso que o mecânico falou. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa que tem que se fazer, planejamento de manutenção. Então, eu comprei uma suspensão hoje. Você deu o exemplo da suspensão, vamos seguir nessa linha. Comprei a suspensão hoje. O fabricante fala para mim o seguinte, que a cada 50, dependendo do modelo, tá? Não vou generalizar, mas a cada 50 horas eu tenho que fazer manutenção de limpeza e a cada 100 horas eu tenho que fazer manutenção de substituição dos kits de vedação. Ou seja, os orins, a lubrificação e por aí afora. As pecinhas internas da suspensão. Caso eu opte em não fazer nenhuma das duas, beleza. Isso não quer dizer que em 50 horas a suspensão vai cair uma perna. E nem quer dizer que em 50 horas, em 100 horas, ela vai parar de funcionar. Ela vai continuar funcionando. Mas você está usando as peças que deveriam ser substituídas para garantir o bom funcionamento da suspensão e entregar a performance e o resultado de funcionamento dela em altíssima qualidade e desempenho. Você está usando e ele está acabando. Ele está baixando, 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 baixando. Chega uma hora que fisicamente a suspensão não aguenta mais. Ela vai quebrar. Beleza. Ela quebra. Só que aí é igual quando quebra um prato, um copo, alguma coisa assim que você tenta colar. Está trincado. Você vê o trinco. Mas na hora que ele parte, mesmo que você tente colocar de volta no lugar, ele encaixa, mas você fica muito mais sobressalente, muito mais visível o quebrado. E isso dentro de uma suspensão, sem dúvida, vai se mostrar, como o mecânico falou para você, a peça quebrada vai se mostrar mais. Por quê? Porque ela literalmente se rompeu. Ela saiu do lugar que ela estava. Por isso que a gente aqui na escola ensina os alunos da seguinte forma. Vou fazer manutenção preventiva numa suspensão. Primeira coisa que eu tenho que fazer, saber onde achar a informação para comprar peça de reposição. Certo? Segunda coisa, ligar no distribuidor e saber se ele tem a peça de reposição. Terceira coisa, saber se eu tenho as ferramentas específicas para fazer aquela manutenção. E quarta coisa, desmontar a suspensão. Não adianta eu pegar a quarta e colocar como primeira e aí me deparar. Nossa, está quebrado. E aí o cara fala para mim, não tenho dinheiro para pagar a suspensão. Aqui na escola tem o seguinte dilema. Ou sai bom, ou sai desmontado. Não sai remontado. Ou vai sair como manda o fabricante, o funcionamento pleno e com toda a garantia do fabricante, do nosso trabalho. Ou ela vai sair num saquinho com um monte de peça na mão. Porque no seu caso o mecânico ainda foi bonzinho de ter montado para você. Porque se fosse aqui na escola, provavelmente não teria nem montado. Não porque a gente está fazendo pouco caso ou desmerecendo o seu produto. Não, não. Não é esse o ponto. É pela sua segurança. Porque se você sair daqui com a suspensão, com uma peça quebrada, e eu sei que a peça da sua suspensão está quebrada, que me querem que sou eu em dar uma peça quebrada para o meu cliente usar e botar a vida dele em risco. Que vai valer muito mais do que 300 reais, ou 500 reais, ou 10 mil reais, ou quantos reais forem. O bem-estar do nosso cliente e o bem físico e a condição física dele na utilização da bicicleta, para a gente é extremamente importante como mecânico. Então, a gente vai sempre prezar por isso. Eu não devolveria a suspensão montada trabalhando aqui na escola ou em qualquer outra loja. Por uma questão pessoal minha, eu não entregaria para ele. Imagina se fosse o seu filho. Você entrega para ele, para ele andar na bike, e aí o negócio quebra. Ah, mas é só meu filho, não vai dar prejuízo nenhum, ele não vai me processar. Porra, não pode ser assim, né? A gente teve um caso, que foi comentado nas redes sociais, está até rolando ainda, sobre uma bicicleta elétrica que a mulher levou, o mecânico não fez a manutenção direito, aí a mulher processou o cara, e aí o cara perdeu e teve que pagar a manutenção da bicicleta dela em outra loja, porque ele não soube fazer e não foi humilde o suficiente para falar putz, eu não sei mexer nisso, não leva em outro lugar. Esses caras aqui, procura autorizada, ou qualquer tipo de coisa assim. Então, é complicado. Ser mecânico não é uma coisa tão fácil de se fazer. A responsabilidade é muito grande. O comprometimento com a qualidade tem que estar sempre em evidência, porque senão a gente entrega coisas medíocres e a gente não tem espaço para a mediocridade na mecânica de bicicleta. Ela tem que ser bem feita, ela tem que ser feita com segurança, feita por uma pessoa técnica, para entregar o melhor e cuidar e zelar de quem usa a bicicleta, porque que adianta eu ter uma bicicleta arrumada, derrubar o cliente e o cara ficar 3, 4, 5 meses com a cravícula quebrada, porque, sei lá, quebrou uma corrente, ou a suspensão deu fim de curso porque vazou o ar, de uma manutenção de suspensão que foi feita sem trocar as peças de reposição, por exemplo. Você pode ter certeza que acidente não vai acontecer quando o cara for buscar pão, vai acontecer quando ele precisar do equipamento. E aí isso vai ser um baita de um problema para o mecânico, para o consumidor, para todo mundo que está envolvido na cadeia. Hoje tem bastante pergunta de suspensão. A próxima é da Luciana. Minha suspensão travou, o que eu faço? Depende do que você fala que é travar. Se a suspensão travou a parte hidráulica, provavelmente deu algum tipo de calça hidráulica e aí tem que trocar alguma peça. Pode ser um monte de coisa. É muito difícil falar de suspensão porque 90% das vezes a gente precisa de uma análise física. Precisa pegar o produto, desmontar, quando existe um problema já de manutenção corretiva, para saber o que de fato aconteceu e trazer a solução para o cliente. Agora, quando é preventiva, minha suspensão está com 100 horas de uso. O que eu tenho que trocar? Putz, os orings. Tenho que comprar o kit de reparo, fazer a substituição dos orings, trocar o óleo da suspensão e está tudo resolvido. Ela vai funcionar belezinha. Pergunta do Claudio Oliveira. Existe suspensão pneumática com mola ao invés de ar na outra canela? Existe. Existe suspensão pneumática com mola de um lado e ar e mola do outro. Existe suspensão pneumática com mola e ar Existem várias combinações de sistema de suspensão com mola e com ar. Outro dia eu vi um vídeo na internet e o cara falando que sentido fazia uma suspensão a ar ter mola. Essa é a proposta da escola, né? A gente tem que estudar um pouquinho para poder ter propriedade do que fala. Quando o sistema tem mola e ar, ele se torna muito mais linear no funcionamento, um funcionamento muito melhor, muito mais estável do que só ar. Porque o ar é muito mais flexível do que uma mola. Então eu tenho limites na mola. Quando eu tenho os dois combinados, eu tenho a sensibilidade do ar e eu tenho a parte linear que a mola me oferece dentro do mesmo produto. Ou seja, eu tenho um produto que me entrega dois níveis de sensibilidade absurdamente ótimos. E o cara fala que, infelizmente, o que faz sentido faz ter uma mola no lado do ar? Para mim não faz sentido nenhum. Graças a Deus não faz sentido nenhum. Pergunta do Valdir Gomes. Se uma suspensão trazer a ar, dar estalos, sempre que amortece, qual é o problema? Cara, o problema pode ser um monte de coisa. É como eu falei anteriormente. Suspensão é uma coisa muito difícil de dar um prognóstico assim, num vídeo, ou por telefone, ou por, sei lá, qualquer outra coisa. Tem gente que liga aqui na escola, põe o telefone do lado, lá no WhatsApp, chamada de vídeo. Ó, tá funcionando assim. Não tem como saber. Tem que desmontar. Já deixou de ser manutenção preventiva e virou corretiva. Quando trata-se de corretiva, a gente tem que desmontar. O que pode ser? Pode ser o pistão de ar batendo no lugar errado, pode ser peça solta, pode ser óleo ruim, pode ser fim de curso, pode ser um sag mal executado, pode ser um monte de coisa. É difícil dar uma linha e falar, é isso e acabou. Não, é muita coisa, é difícil isso. Suspensão é uma coisa muito delicada para dar um laudo, para falar, é, isso aqui é o problema. Tem que desmontar e ver qual é o problema. Pergunta do Dalvan Santos. Eu sou morador de zona rural e a cidade mais próxima fica a 18 quilômetros e é uma cidade pequena e não tem nenhuma oficina especializada para bike. Então, a pergunta é, quais ferramentas preciso e o que eu preciso saber para fazer essa manutenção na suspensão? Então, não tem ninguém que faça, então ele quer fazer a manutenção. O que ele precisa ter e saber? Estou querendo trocar a minha porque é só de mola, mas não troquei por esse motivo, que não tem ninguém que mexa. Então, ele está querendo mexer na dele futuramente. Cara, suspensão é uma coisa que é relativamente cara se fazer manutenção. As ferramentas são específicas para a suspensão, varia de marca para marca. A gente está falando de investimento aí de mil reais, dois mil reais, três, cinco mil reais, às vezes, para mexer em um modelo de suspensão. Será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena você fazer toda essa aquisição de produto para mexer só no seu produto, só na sua suspensão? Às vezes, é mais fácil você controlar a manutenção e enviar ela para São Paulo, para o Rio, para uma capital ou para alguma loja que você reconheça e tenha afinidade para fazer manutenção da sua suspensão do que você comprar tudo para fazer manutenção da suspensão. A parte de conhecimento, eu recomendo sempre que todas as pessoas façam, independente se vão trabalhar com isso ou se não vão trabalhar com isso, porque quando você entende como o produto funciona, você tem muito mais capacidade de comprar melhor, usar melhor, entender melhor o funcionamento do sistema inteiro, te dá uma segurança muito maior, desbravar outros lugares que você jamais imaginou poder passar com aquilo. Entendeu? Então, uma suspensão bem calibrada, ela te permite pular rampa, ela te permite descer rock garden, e uma suspensão mal calibrada, ela vai te tirar todas as possibilidades, vai te tirar toda essa segurança e esse conforto que uma suspensão bem calibrada e bem ajustada vai te proporcionar. Qual que é a diferença entre as duas? Na mesma suspensão? É a pessoa que acertou ela. E essa pessoa conseguiu isso através de conhecimento. Então, estudar, assim, é absurdamente fundamental para que você entenda melhor a sua suspensão. Inclusive a manutenção, porque você vai saber exatamente o que você vai ter que comprar, quando trocar, e o que você vai esperar de resultado quando você tiver feito essa manutenção preventiva. E a última pergunta agora do Hugo. Minha suspensão tem um furo embaixo de cada curso, provavelmente de cada perna, né? E o que é isso? Pergunta. Depende. Se for suspensão simples, é para sair literalmente água. Se for suspensão stops, elas têm uma válvula de saída para ar, porque elas dão vácuo. Então, conforme ela estica, ela dá vácuo. E o vácuo gera uma força negativa que puxa a suspensão para baixo de novo num estendimento. Por exemplo, você pula uma rampa, a suspensão se estende, ela cria vácuo. Então, a tendência é que ela diminua o curso. E aí, essa válvula serve para sangrar esse vácuo. Tem alguns modelos de suspensão que tem, tem outros que não. Isso, normalmente, é mais comum em bicicletas de Almonte, em Downhill. Almonte, em Downhill. E assim acabaram as perguntas de hoje. Bom, é isso aí, gente. Obrigado por ter assistido mais uma edição do Ask Bike. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenhamos respondido suas perguntas. É isso aí. Muito obrigado. Ah, esquecendo. Já ia esquecendo. Não se esqueçam de marcar a notificação e inscrever-se no canal para receber tudo o que a gente posta no nosso canal do YouTube. Compartilhe o nosso conteúdo com outras pessoas. faça com que elas tenham também acesso à informação honesta e acesso à informação com respaldo técnico. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau.